Qual é a dupla sertaneja, Sassar, que faz muito sucesso, mas só fica com 20% dos lucros? Por quê? Não fica aí com os sócios? Pois é. Ele contou tudo numa entrevista. Que bomba. É uma dupla sertaneja muito famosa. Zé Neto e Cristiane, o Zé Neto, diz que cada um deles ali ficam com menos da metade dos lucros da dupla. 20% com cada. E que os outros 60% ficam nas mãos dos sócios. A gente vai ver agora o vídeo dele comentando, mas a Anique não tá se segurando aqui, ela quer dançar. Quer ver? Põe a Anique na tela, vai. Bora ver o Zé Neto? Quem consegue? Roda aí na tela, vai. Eu tenho 20% da minha carreira. O Cristiano tem 20%. E os outros sócios têm 60% da nossa carreira. Então, tipo assim, tem sócio nosso hoje que ganha muito mais que eu e o Cristiano. No negócio e tal. Só que, tipo assim, cara, a gente tem uma gratidão. A gente tem um... E o cara fez a função. Foi conhecimento e o cara fez por merecer também, sabe? Então, assim, véi. Até agora tá tudo maravilhoso, tudo lindo e assim... E a gente espera que, se depender da gente, sabe? Se tudo continuar sendo... Perdure assim. Perdure assim. Pronto. Tá bom pra ele. Tá bom pro sócio. Tá bom pro sócio. É isso. Tá tudo certo. Tá tudo resolvido. E vamos ser felizes. Não é, Nicolás? É verdade. O que ele falou, né? Tem talento, mas às vezes precisa de um sócio daquele empurrãozinho. Precisa de um empurrão. Abrir as portas. Então, pra abrir as portas, com certeza, porque tem muita gente talentosa e esse trabalho dos sócios dele, com certeza, fez toda a diferença. Pra que eles alcançassem tanto sucesso. Então, é justo, né, Sassá? É justo. E eles estão com tudo. Zé Neto e Cristiano fazendo o maior sucesso. Zé Neto tá aí um pouquinho afastado, né? Tá se recuperando. Tava com problema de saúde. A agenda de shows foi cancelada por enquanto. Mas a gente tá aí na torcida por eles. Voltem logo, que a gente adora. É isso aí. Ai, que loucura.